Palavras, o vento leva. Já aprendi isso faz um tempo. E nos relacionamentos, isso não é diferente, minha gente. Sabe por quê? Porque no começo, o homem, quando ele quer alguma coisa, ele vai se utilizar daquilo que ele conhece. Então, normalmente, principalmente os mais espertinhos, os mais experientes, que já sacaram como é que a mulher reage, ele vai falar aquilo que a mulher gosta de escutar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Eu sei que a gente entende aquilo que a gente ouve. No homem, isso é um pouquinho diferente. O homem, ele entende aquilo que ele vê. Então, o que eu falo para a mulherada é, se você quer saber se esse homem está bem intencionado com você, se ele está afim de agir bem, direitinho, você precisa prestar atenção na forma com que ele conduz as coisas com você, como é que ele age com você. Você precisa ver, por exemplo, se ele está sempre presente. E esse presente, gente, não inclui só WhatsApp, mensagem. Ah, Fernanda, ele me manda mensagem todos os dias. A gente fica um tempão conversando. Tá? Mas, presente fisicamente, ele está? Ou não? Chega final de semana, ele não está com você. E não é um final de semana, ele nunca está com você. Ou, senão, ele encontra com você de dia de semana. Chega final de semana, ele some. E sempre tem uma desculpa ótima, que você fica até em dúvida, pensando, ué, será que ele está falando a verdade ou será que ele está mentindo? Ai, Fernanda, será que não aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele não foi abduzido por um ET? Ou bateu com a cabeça no bidê e está desacordado, dentro de casa até agora? A gente começa a pensar, a viajar nessas coisas. Então, cada vez, cada final de semana, ele tem um problema. Cada hora, ele mata alguém, sabe? Ou a mãe está com pressão baixa, a avó está passando mal. Ah, quer dizer, cada final de semana, ouçam, é ele que está passando mal. Cada final de semana tem alguma coisa. Não tem alguma coisa muito errada aí. Então, se ele não está presente fisicamente com você, comece a desconfiar. Então, é claro que ele vai falar coisas para você que você quer escutar. Então, por exemplo, ai, você é para casar, eu quero casar com você agora. Ai, eu quero construir uma vida com você. Ai, eu estou apaixonado por você. É lindo, é uma delícia a gente escutar essas coisas. Quem não gosta de escutar? É ótimo, mas, além de você escutar o que ele está dizendo, bota um pouquinho de lado essas palavras e foca nas atitudes dele. Como é que ele conduz as coisas com você? Ele cumpre a palavra dele? Por exemplo, a minha palavra, ela vale mais que minha assinatura. Então, aquilo que eu falo, você pode escrever que eu vou fazer. Aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Agora, ele é do tipo que ele fala, promete, faz plano, chega na hora, esses planos nunca são concretizados. Ele nunca está presente quando ele falou para você que ele estaria. Fica só naquela coisa, né? Verbaliza, 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 mas na prática não acontece nada. Então, gente, palavras o vento leva. Lembra disso? E eu acredito que talvez se a gente abrisse um pouquinho os olhos logo de cara, não ficasse só focando em palavra, 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 é porque ele falou, Fernanda, ele falou. Ou ele escreveu no WhatsApp, mas tá aqui, ó, tá escrito. Talvez a gente não focasse tanto nisso, em palavras, em discursos bonitos, e focasse mais nas ações da pessoa, na postura da pessoa, como é que ele está reagindo às coisas, como é que ele está conduzindo, se ele está aqui, se ele não está, se ele cumpre, se ele tem palavra. Com certeza você não teria perdido tanto tempo naquela relação. E eu percebo muito isso nas mulheres. Eu acho que se a gente, logo de cara, a gente falasse, opa, tem uma... Sabe assim, tivesse um alarme, alarme contra homem cafajeste. Eu acho que seria muito mais rápida as coisas. E também a gente não se machucaria tanto, não perderia tanto tempo, porque você, de cara, passou um, dois meses, três meses, no quarto mês, hum, não tem alguma coisa errada aqui, tem uma coisa muito errada aqui, não tá agindo certo comigo. Se a gente parar pra pensar, a gente tem esse alarme. Você tem esse alarme. Parece que tem alguma coisa que incomoda, parece que tá com o bicho carpinteiro, você sente um negócio que vem aqui na boca do estômago, sobre o peito, e você sente uma agonia, e você não consegue identificar que agonia é essa. É o teu alarme. É alguma coisa em você, como se fosse uma bússola te guiando. E essa bússola fala pra você, ó, abre o olho. Abre o olho que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não tá batendo. Então, se a gente, talvez, tivesse essa conexão mais forte com a gente, escutasse mais a gente, com certeza a gente não cairia em tanta silada que a gente caiu até hoje. Eu mesma. Eu já tive essa vozinha anterior, essa coisa aqui de corpo. Não é cabeça, tá, gente? É corpo. Você sente no corpo, parece que vem uma coisa assim, ó, que sobe da periquita pra cima. Sabe como é que é? Falando em português, claro. É mais ou menos isso. Que sobe, o negócio que vem assim, que para aqui. Que você sente, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Eu, na minha vida, lembro disso. Se eu tivesse escutado essa minha voz anterior, se eu tivesse dado importância, importância, aquilo que eu tava sentindo, com certeza eu não teria perdido o meu tempo com muita gente que não valia nada. E isso em todos os sentidos. Eu tô falando só de relacionamento afetivo. Isso vale no profissional, isso vale no financeiro, vale pra negócio, vale pra amizade, vale pra tudo. Então, o meu conselho é, você que tá desconectada de você, volta a se reconectar. Até pelas pequenas coisas. Começa a se perguntar, por exemplo, de manhã, que roupa que você quer vestir. Abre o guarda-roupa e pergunta assim, eu quero vestir essa blusa. Aí você sente lá dentro. Se o teu coração fecha, o peito assim, sabe? Você dá aquela fechada, se expande ou se é neutro. Se é neutro e expande, ok, beleza, posso pegar a blusa. Se tem alguma coisa que fecha, a resposta é não. Começa a fazer isso com coisas pequenas, com roupa, com comida, coisinhas do seu dia a dia mesmo, que você vai ver que essa conexão com você, ela volta a ficar mais forte, e aí ninguém mais te engana. Um beijo pra vocês, até amanhã. Tchau.